Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Venom Vlogs, o canal mais aleatório do YouTube. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a antiga arco espacial na Antártida. Em 18 de março, surgiram notícias de uma onda de calor na Antártida Oriental, cujo epicentro foi a região de Vostok, que fica em um lago misterioso 3 km abaixo da calota de gelo. Os cientistas estão perplexos com essa onda de calor de mais de 70 graus acima da temperatura média e estão em busca de respostas. Uma explicação provável vem de duas fontes que dizem que uma arca antiga está enterrada sob a calota de gelo na região de Vostok e que sua ativação estaria aquecendo a Antártida Oriental. Os cientistas ainda afirmam que há uma cúpula de calor sobre a Antártida, coisa nunca vista antes. E isso levou à descoberta de uma grande anomalia magnética em uma extremidade do lago Vostok. Alguns pesquisadores acham que essa anomalia pode ser uma cidade antiga submersa. Porém, há uma pergunta que fica sem resposta. Como essa cidade estaria emitindo calor? Desde 2001, várias fontes afirmam ter visitado ou recebido informações sobre uma grande cidade antiga ou com uma nave-mãe alienígena enterrada sobre lençóis de gelo no lago Vostok e em algumas outras áreas da Antártida. E o que estaria impulsionando essa onda de calor naquela região? Será que está conectado a essa anomalia magnética no lago Vostok a quase 3 quilômetros abaixo da calota de gelo? São perguntas que por hora ficarão sem respostas. Por hoje é só pessoal, se gostou dá o like e se inscreve no canal.